Marija e Igor da Letônia. Esta é Marija. Marija mora na Letônia, um país muito longe daqui. Marija ajuda a mamãe a arrumar pacotes de framboesa. Hummm, que delícia! Você gosta de framboesa? É uma frutinha vermelha, pequena, parece um pouco com morango. Marija gosta de comer framboesas e gosta de passar no pão a geleia da framboesa. A Letônia é um país onde faz muito frio. Faz tanto frio que cai neve do céu. Por isso, a casa onde Marija mora é assim, com o telhado bem reto. Assim a neve que cai não fica parada em cima da casa. Quando está no inverno, Marija pode brincar na neve. Sabe o que ela mais gosta de fazer? Esquiar. E para não congelar lá na neve, Marija coloca muitas roupas quentinhas. Luvas, cachecol, chapéu, jaqueta e botas. Marija sabe que é Jesus quem nos dá a família, as frutas, a neve e as roupas quentinhas. Marija tem um amigo. Esse amigo se chama Igor e ele não conhece Jesus. Quando termina um inverno cheio de neve na Letônia, começa a primavera. Então a neve derrete e aparecem lindas flores. Olhe que linda essa margarida! Marija e Igor gostam tanto de sair na natureza quando é a primavera. Eles podem ver os pinheiros verdes, outras árvores, as flores e as joaninhas voando sobre as flores. Como a natureza é linda! Você sabe quem criou a natureza e todas essas coisas lindas? Isso mesmo! Jesus! Um dia, Marija e Igor estavam andando perto dessa floresta. Então ouviram barulho e ficaram bem quietinhos. Fique quietinho você também e preste atenção no que eles estavam ouvindo. O que você ouviu? Eu ouvi uns sons estranhos. O que será que era? Olhe! Olhe ali na frente! Ali tem um lindo cervo! Nossa, como esse cervo é grande! E na cabeça dele? Parece que tem uns galhos de árvores de árvores na cabeça dele, não é verdade? Isso significa que esse é um cervo adulto macho. De repente, Marija e Igor escutaram um outro som. Que som será esse? Preste atenção! Nossa, que lindo! Esse é o som de um passarinho cantando. Lá na Letônia tem esse passarinho diferente que se chama Alvéloa Branca. Ele tem penas pretas e brancas e é um passarinho que aguenta viver num lugar muito frio. Você viu quantas coisas lindas Deus criou? Mas lá na Letônia, muitas pessoas não sabem que foi Jesus que criou a natureza, os animais, os passarinhos. Vamos trazer a nossa ofertinha? Assim Igor, sua família e muitas outras pessoas vão aprender sobre Jesus.